Chegou para fazer o domínio, o Caleri levantou para o Nicão, tentou o domínio, não dominou, legal. Essa é a diferença entre o Rony e os outros jogadores, o Rony não tem medo. Luciano arrubou para o Maritão Rato, ganhou outro, fez o cruzamento, Murilo corta, bola volta dividida, vai pela linha de fundo. Alisson vai tentar uma bola longa, buscando o Caleri, dividida com o Marcos Rocha, Caleri, Marcos Rocha, Caleri ganhou, sobrou no Nicão, pé esquerdo. Fala das duas torcidas convivendo no mesmo lugar? Pô, irmão, desculpa, isso não é notícia, cara, isso deveria ser algo normal, mas... Quer que eu elogie o normal, o básico? Pô, não dá. Eu entendi, não é um ataque a você não, mas caralho, a gente não pode normalizar esse absurdo, tá ligado? É muito ruim isso, mano. Pô, em Minas, torcida única, os clássicos paulistas são torcida única em São Paulo. Tipo, não faz nenhum sentido. Por que a torcida única é em São Paulo, mas em Brasília tem duas torcidas, sabe qual é? Tipo assim, o bagulho é surreal, pô. No Rio, por um equívoco que pareça, né, o estado mais bagunçado do país ainda preserva a torcida mista, né? Na real, o Vasco e o Botafogo e o Vasco Fluminense é 5% pra cada um, mas o Vasco e o Flamengo é mista, mista mesmo, é meio a meio. É... Mas, pô, caralho, sei lá. O bagulho é... Pô, sei lá, muito ruim isso, cara. Pô, perde uma parte da graça também. Caminho! Bonita, bola volta no Piqueires. Tem um rival ali na sua frente, moleque. Quer ponto também, né? Ajeitou no peito, botou no chão, ganhou do Diego Costa, que chance, Mike, bateu, defendeu, Rafael! Bola, voltou, corta no meio do caminho, Alisson tirando o chute do Zé Rafael. Aí, Richard Hills tentou bater pro gol, a Arboleda atira dali. Aí, o Rony faz o giro, pé direito, não deu pra cruzar, Rato acompanhando. Rony fez o levantamento, o toque de cabeça do Veiga pra fora do gol! Boa! Tem só 22 anos, Rocha, ele arremessou na cara do gol! Sumiu pra fazer o corte de Diego Costa, Veiga, Diego Costa, a bola voltou, Zé Rafael! A bola vai da direita do gol! Mas o giro consegue fazer o cruzamento, dominou o Nicão. Boa bola! Luciano, uma teste, se perde! Pô, de novo o Luciano, mané! No contra o Corinthians, ele perdeu duas bolas também, que ele podia ter finalizado antes. No controle da bola, e o São Paulo desperdiço uma chance enorme! Lutando pro Rato, que toque do Rato, tirou o Piqueires de forma sensacional! Nicão vai por dentro, Caleri também, ele tocou, Caleri deixou passar, agora sobrou com o Hélio, tá caindo alto, pode bater pro gol, explode no Mike! Copa Rei pra você, quem vai levantar o título? Palmeiras não atacou o Rony, de primeira, que bola perigosa! Esse é o Rony, o estilo do Rony, né? Juiz mandou seguir, aí o Veiga, trabalha com o Marcos Rocha, Mike tá passando na ponta direita, Rocha já viu, Mike no fundo, tome cruzamento, Flaco! Pra fora do gol! Com a espirada, Richard Rios, conseguiu ajeitar na direita, tem um jogador do São Paulo caído, Mike dominou, tome cruzamento, toque do John John! Pra fora do gol! E o Braulio já autorizou o reinício da partida, Richard Rios, aí dominando, a linha na direita pode bater pro gol, Rafael segura firme! Essa bola que quica antes, é que o Gamado tá em perfeitas condições, né? Crack do jogo, da grande decisão, vai ser o rei da final da Supercopa! Valeu! Dominando do lado direito, Mike, que lance do Mike, bateu pro gol! Caralho! Sensacional! O Mike tá fazendo, pô, o Mike, caralho, bom jogo do Mike, né? Casa do Atlético, no terreiro do Galo, o Cruzeiro ganhou de novo, né? Ganhou no Brasileiro, no primeiro... Ai! Epa, saiu jogando errado! Ficou com o Caleri, Caleri dominou! O que é isso, Caleri? Esquerdo do Everton, atenção Brasil! O mouse! Autorizada a cobrança! O Alinton Rato pra bater de canhota, Galopo pra bater de direita, Galopo! Mouse fazia, Rato fazia! Rato fazia! Tocando pro John John, John tem a marcação do Galopo, deu por dentro, uma bola pro Aníbal Moreno, pode bater, pé direito! Caralho, que porrada! Vai pra bola, Caleri! Para! Fazia Obrigado.